E aí gente, seja bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa série de Stardew Valley do Zero à Perfeição Já começamos a mil grau aqui, o galo cantou Amanhã é dia de tempestade, vamos olhar a previsão do tempo aqui pra garantir, olha só Parece que uma tempestade está se aproximando, vão cair raios e trovões Beleza, a gente já tem alguns para-raízes espalhados pela fazenda E olha só como eu falei no último episódio, galera, eu botei esse barril aqui na porta Justamente pra me lembrar sempre de vir aqui e colocar café, ó Porque ele veio bem rapidinho, em duas horas fica pronto E olha só, tem mais grão de café aqui pra coletar Vou ficar com eles na mão, tá? Não importa de ocupar o inventário Porque é muito bom a gente estar fazendo café sempre, beleza? E hoje eu vou começar ao contrário, vou começar pelos couvos Em vez de começar lá pela plantação, pelos animais E agora que a gente tem a cozinha, a gente já consegue preparar alguns alimentos lá, tá? E assim que a gente tiver a receita de sashimi que a gente ganha do Linus A gente vai poder usar aqueles peixinhos ali dos couvos E olha só, falar em receita, o William acabou de enviar uma carta pra nós Oi, Diego, gostaria de compartilhar uma velha receita que meu papi costumava fazer É importante que o peixe seja servido fresco E outra carta Olha o fazendeiro de aguinho Sabe o que me ajuda quando o joelho está bichado? Esfregar essa tranqueira com pimenta picante O problema é que estou sem no momento Se vocês tiveram um pouco para dividir comigo, agradeço, George Ah, gente, tava esperando essa missão chegar A gente levar uma pimentinha lá pro George Bem tranquilo, a gente tem pimenta aqui no baú E esse café eu vou deixar aqui do ladinho Pra gente sempre ficar processando Pimentinha pro George aqui, ó Opa, é pimenta, né, melão? Pimentinha pra ele aqui E olha só, gente, amanhã nosso mirtilo ficar pronto Vamos começar cuidando dos animais e coletando os ovos deles E as leites também Olha quanto ovo de pato que tem hoje aqui, ó Tem alguns que estão comendo aqui dentro do celeiro Não tô entendendo porquê Se tem palha lá na rua, tá? Então é melhor ficar atento Porque daqui a pouco acaba a palha aqui da rua E eles vão começar a passar fome E olha só, gente, mais leite grande E eu acredito que veio leite grande de cabra hoje, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui Leite grande de vaca Leite grande de vaca de novo E olha aqui, ó, leite grande de cabra, galera Boa! Aqui, ó, leite grande de cabra Eu vou deixar aqui porque a gente vai precisar aqui nesse conjunto, ó A gente já tem o ovo grande Já tem o ovo de pata Tem o leite grande E agora a gente tem o leite de cabra grande A gente vai completar mais um conjunto E a gente vai fazer isso hoje Beleza, olha só mais umas pimentinhas prontas aqui E alguns tomates também E o lúpulo, como sempre O lúpulo, ele cresce todos os dias Depois que o pezinho está grande E amanhã a gente vai ter muita colheita de mirtilo pra fazer Vamos começar agora derretendo aqui mais uns leites E eu vou deixar esse restinho de ovos e queijo de cabra e leite de cabra aqui Pra eu processar depois Aqui eu vou guardar um pouquinho desses itens que eu tenho sobrando E vou pegar 5 grãos de café pra mim colocar aqui, ó Fazer mais um cafezinho Esses outros de qualidade eu vou vender Eu vou pegar aqui já que a gente está na feição Os outros itens E olha só Com esses 4 itens que a gente tem aqui A gente vai completar o conjunto animal Que eu não lembro qual que é a recompensa Mas o que importa é que a gente está quase completando a estufa, tá? Aqui vai faltar o milho O milho não falta, na verdade a gente já tem, né? Falta a berinjela, a abóbora e o inhame E gente, ontem nós havíamos pego uma missão aqui de pesca, olha Pescar 3 esqualhos Eu já vou pegar a varinha aqui E agora a gente vai ali na casa do George Pra entregar pra ele a pimentinha e completar a missão dele Na sequência a gente vai subir no centro comunitário Pra entregar esses itens do conjunto animal E depois disso a gente vai subir lá pras montanhas Subir mais ainda pra pegar os esqualhos E gente, eu estava conferindo aqui Como eu fui burro e não guardei nenhum melão Eu não vou conseguir completar a minha estufa no ano 1, tá? Porque a gente vai precisar plantar no próximo ano Porque passou o tempo Se eu plantar hoje não vai dar tempo de crescer tudo Mas, né? Paciência Então lá pelo dia 5 da primavera do próximo ano A gente completa a estufa E tá aqui o George, presentinho pra ele Como você demorou Eu peguei a missão agora Olha que velho ingrato Pelo menos a oz tá boa e picante Obrigado Ah, mas que velho ingrato Quanto que ele pagou? 200 ouro só Nunca mais te ajudo, velho ranzinha Eu tô brabo, mano E olha só, tem mais uma missão aqui no quadro De novo a missão de pegar cobre É fácil, vou aceitar ela Chegando aqui no centro comunitário Então vamos na copa E no conjunto animal A gente vai entregar o leite grande O ovo grande O leite de cabra grande E o ovo de pata Mais o pacote concluído E de recompensa A gente ganhou uma prensa de queijo Maravilha Bom gente, isso aqui A gente vai completar no outono Mas esse conjunto aqui Eu dei mole, né Eu vendi todas as xeríveis de ouro E vendi também todos os melões de ouro Então, paciência pra mim Burrice, né Mas o bom é que a xerível Ela cresce em quatro dias Então no verão Na primavera do ano dois Assim que virar o ano A gente vai plantar um montão E com certeza vai vir cinco xeríveis de ouro Ali pra gente conseguir Completar aquele conjunto Bom, cheguei aqui no lago das montanhas Eu vou pescar rapidinho Os três esquares que a gente precisa E assim que eu pegar eles Eu já volto com vocês Finalmente, galera Cinco e meia da tarde Conseguimos o próximo ashigan Três, dois, dirijo E um de ouro Beleza Vou pegar o trenzinho E ir lá pro lado do museu Pra ver se ele tá pescando a praia Normalmente é depois das cinco Que ele fica pescando lá no pier Na frente da casa dele Depois ele volta pra casa E depois ainda ele vai lá no bar Então é capaz de a gente encontrar ele na rua hoje Beleza, a gente ali tá ele Vamos conversar primeiro Ei, você conseguiu, Dieguinho Esqualio é uma ótima pesca, não acha? Às vezes esse animal é tão inteligente que assusta Aqui está a sua recompensa Parabéns E a recompensa era 150 ouros Maravilha Aproveita que a gente tá aqui Dá um estrujão pra ele É um presente que ele gosta muito, né Já estamos com quatro corações de amizade com ele E já que a gente tá aqui na praia Vamos ver se tem algum item pra coletar aqui no chão Só tem um coral aqui Mas tá bom, melhor do que nada Melhor do que nada Vou voltar lá pra fazenda Só pra organizar o inventário E já já a gente volta Mais tarde Bom galera Enquanto eu organizava o meu inventário aqui Eu decidi que amanhã eu vou ir lá melhorar A enxada pra enxada de cobre E também já vou aproveitar a viagem E levar isso aqui lá pro Gunter, tá? Vou botar mais cinco cafezinhos aqui No barril pra processar E guardar o café aqui Quando a gente tiver o suficiente A gente já vai lá pra dentro Pra fazer algum café expresso triplo Pra gente começar a caminhar mais rápido E aqui eu vou botar os ovinhos Pra fazer mais maionese E esse último leite de cabra Pra fazer um queijinho de cabra E agora a gente ganhou lá no centro comunitário Outra prensa de queijo, né? Vou deixar por aqui Beleza galera O inventário é organizado Amanhã a gente vai fazer algumas coisas, tá? A primeira delas Passar no museu pra entregar a estrela Passar no Clint pra arrumar a enxada Passar na Marnie pra comprar coelho Olha a pesca nível 9 E também passar lá na mina Pra completar aquela missão Que a gente tem de pegar 40 cobres Beleza? Então vamos lá pro próximo dia Dia 26 do verão Estamos terminando o nosso verão já E hoje é dia de mercadora Já quando a gente for lá na Marnie A gente aproveita e passa nela Tem mais uns cafezinhos prontos aqui pra colher Vou coletar tudo também Aproveitar que as últimas duas safras do café, né? No outono ele já não produz mais Se eu não me engano E olha, ganhamos um bagre Vou guardar aqui E antes de colher todos esses mertilos que cresceram Vou passar aqui nos animais primeiramente, né? Ah, galera, acho que eu não consigo comprar coelho ainda Preciso de um galinheiro maior, né? Preciso de um galinheiro de nível de luxo Então quem sabe eu junto os materiais Pra ir lá melhorar o galinheiro, né? É, vai ser exatamente isso, galera Vou juntar o material pra fazer o galinheiro de luxo Aí depois a gente compra o coelho Nosso porquinho já tá quase da idade pra coletar trufas, né? Quando coletar a gente já consegue mais itens pro centro comunitário E beleza, galera Agora eu vou coletar essa plantação toda aqui E daqui a pouquinho eu já volto a falar com vocês E aí Se inscreva no canal. 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 E antes de dormir eu já vou coletá-las. Aqui também tem um pouquinho de coisa para coletar. Não é muito, mas já ajuda. Bom, aqui em cima tem bastante árvore. A gente vai dar para conseguir tranquilo o que a gente precisa para amanhã. Ó, inclusive a gente subiu um nível, nível de coleta, nível 7. Então a gente já pode fazer o fertilizante de árvores agora. Bom gente, terminei de coletar as madeiras que eu precisava. Também já estou com as pedras na mão. E olha só gente, o que eu estava falando para vocês, com a cozinha e o cafezinho na mão, a gente já conseguiu a receita de cafés para essa tripla. A gente vem aqui e faz, ó. Gasta 3 cafés. E eu não vou tomar hoje porque não vale a pena, né? Eu já vou dormir. Mas ele dá o efeito por mais tempo, tá? E amanhã a gente vai experimentar e vocês vão ver. Mas isso vai ficar para um próximo episódio, galera. Já está tarde. Muito obrigado a todos que estiveram comigo até o final desse vídeo. Olha só, coleta nível 7. A gente pode construir o fertilizante de árvore. Também a gente pode construir o totem de teletransporte. Olha que maravilha. Galera, vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Não esquece de comentar aí embaixo se você quer ser um animalzinho. Comenta o teu nome. Qual é algum animal que você quer ser? E antes de ir embora, gente. Olha só o lucro que a gente teve aqui. É mais de 67 mil. Amanhã a gente gasta apenas 20. Então tem mais de 47 mil de lucro só num dia. E eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu!